Olá a todos do Congresso Brasileiro de Ergonomia. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Estudo Ergonômico do Setor de Produção de Mandas de uma Empresa de Fabricação de Equipamentos Médicos. Esse trabalho tem como autores Felipe de Oliveira, Denise e Ranzoli Soranço, que sou eu que estou apresentando para vocês, Ináia Roberta, Juliana Helena Darós, Matheus Brendon e Roldon Carlos Andrade Lima. Bom, o que motivou a gente a realizar esse trabalho? Em uma empresa de fabricação de mandas médicas, foi observado que os trabalhadores adotavam posturas que poderiam ser lesivas à sua saúde. Associada a isso, esses trabalhadores se queixavam sempre durante a realização das suas atividades e sentiram alguns desconfortos. Com base nessa demanda, esse trabalho teve como objetivo realizar uma análise das posturas e dos movimentos que eram adotados por esses trabalhadores nesses postos de trabalho. Bom, para realizar esse estudo, nós utilizamos como base a metodologia proposta por Couto em 2020, publicada em seu livro, onde ele traz lá um fluxograma com as etapas que nós percorremos para realizar uma análise ergonômica do trabalho. Então, inicialmente, nós definimos a demanda com base no relato de desconforto dos trabalhadores. Na sequência, nós fizemos a descrição geral das atividades que lá são realizadas, onde esses trabalhadores sentiam desconfortos. E o nosso foco, então, foi no setor de produção e embalagem de demandas, que foi da onde surgiu a nossa demanda. Depois, nós fizemos a caracterização dos principais aspectos de dificuldades desses trabalhadores, onde a gente pode observar aqui na imagem que os principais aspectos de dificuldades estão relacionados principalmente ao posicionamento do maquinário e dos equipamentos que são utilizados para realizar as atividades, que costumam ser bancadas e máquinas que estão posicionadas a uma altura muito baixa. Com isso, o trabalhador precisa inclinar o seu tronco muitas vezes durante a realização da atividade. Bom, feita a descrição dos principais aspectos de dificuldades, nós fizemos o detalhamento de quais eram essas dificuldades em cada uma das atividades que ele desenvolve. Depois, nós procuramos relatar as evidências onde estivessem ocorrendo essas dificuldades e nós fizemos isso por meio do uso de filmagens. Com o uso dessas filmagens, posteriormente, nós utilizamos um instrumento de avaliação complementar e o nosso instrumento de avaliação complementar foi o software Kinebot, que é um software utilizado para realizar análise de posturas baseado no método Rula. Então, a gente pode até observar aqui duas imagens A e B, onde a gente observa as filmagens sendo utilizadas dentro do software. Com base, depois, no uso da aplicação do software, nós fizemos uma análise quanto à existência ou não do risco de condição ergonômica durante a realização dessas atividades para que a gente pudesse sugerir melhorias na realização dessas atividades. Bom, então nós temos aqui como resultados, principalmente em função da aplicação do uso do software Kinebot, onde nós pudemos fazer a análise de posturas e nós verificamos que nas duas situações, a exposição nesse posto de trabalho, tanto na produção quanto na embalagem de mantas, ela é classificada aqui como aceitável. Porém, se nós observarmos aqui, principalmente na produção, o pescoço e no caso das embalagens de mantas, o tronco e o pescoço, eles ficam aqui boa parte do tempo do ciclo de realização da atividade, numa classe de risco que é necessário uma investigação e também indicação de mudança logo de postura, porque isso pode ser prejudicial ao trabalhador ao longo do tempo. Bom, então o que a gente teve de conclusão? Que embora os resultados, numa análise global, indiquem uma exigência ergonômica açoitável, é possível notar uma forte correlação entre a demanda, ou seja, o que os trabalhadores se queixavam, que eles sentiam principalmente desconforto na região dos membros do tronco e pescoço, e isso foi confirmado quando a gente fez análise de posturas utilizando o software Kinebot, e levando em consideração a realização dessas análises, é importante que se promova melhorias nesses postos de trabalho. Então, algumas melhorias que nós sugerimos aqui foram ter bancadas que possibilitem algum mecanismo de ajuste de altura de forma rápida e simples, então a gente percebeu que as bancadas lá não têm esse sistema de regulagem, então uma possível adaptação poderia ser isso, e possibilidade de realizar o trabalho de forma alternada, onde o trabalhador pudesse ficar a hora sentado e hora em pé, principalmente no setor de embalagem. Bom, eu deixo aqui meu obrigada e também o meu contato, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida e queira posteriormente algum esclarecimento, ficamos à disposição.